Balneário Nascente Azul e Bonito Em nosso passeio, nós encontramos algo diferenciado Chamou muito a atenção Eu não sei se eu posso dizer para vocês que é um sítio arqueológico Porque as pinturas são diferenciadas dos demais sítios arqueológicos que nós conhecemos Mas é um tanto curioso Se for um sítio arqueológico, precisa de um estudo minucioso Se não, são obras de arte extremamente criativa, pintada nas pedras por alguém E se assim o for, tanto um sítio arqueológico como uma obra de arte criativa Como lá nós vimos, é preciso ser otimizado pelos proprietários do atrativo Da Nascente Azul, porque é no mínimo muito curioso Venham comigo nesse vídeo Reflitam vocês também Assim que assistirem Esse vídeo Mais uma novidade Da Morente Global Música Música Se inscreva. Se inscreva.